Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, um devoto chamado Pundalik estava viajando para a cidade sagrada de Keshe, na Índia, e no caminho chegou ao monastério de um santo local chamado Kukut. Ele perguntou ao sábio o caminho para Keshe. Kukut Rish disse que não sabia o caminho para Keshe porque nunca tinha ido lá. Pundalik zombou de Kukut e disse que um homem sagrado como ele deveria já ter visitado Keshe. Kukut Rish ficou quieto e não se preocupou em responder a Pundalik e ofereceu um lugar para ele dormir. Durante a noite, Pundalik, que estava deitado, ouviu vozes de mulheres no Ashram, naquele monastério. E ele saiu para ver o que estava acontecendo e viu três mulheres muito belas borrifando água no Ashram e limpando. Ao inquirir delas, o que elas estavam fazendo durante aquela noite, Pundalik descobriu que as três mulheres eram Ganga, Yamuna e Sarasvati, os três rios mais sagrados de toda a Índia. E tinham vindo para limpar o Ashram de Kukut Rish. Pundalik se perguntou como um santo como Kukut, que não havia visitado Keshe, era tão sagrado e poderoso que os três rios sagrados desceram e se personificaram para purificar o seu Ashram. As três mulheres disseram a Pundalik que a piedade, espiritualidade e devoção não dependem de visita a lugares sagrados ou realização de rituais caros, mas da realização de atividades de alguém. Elas explicaram que ele, Kukut, servia e cuidara dos seus pais de maneira muito fiel e dedicada durante toda a sua vida. E assim ele acumulou atividades piedosas suficientes para ganhar libertação desse mundo e trazer as deusas pessoalmente à terra para servi-lo. O viajante Pundalik havia deixado seus pais idosos sozinhos em casa e estava visitando Keshe para se purificar e receber as bênçãos. Ele não se preocupou em atender o pedido de seus pais para levá-los também a Keshe. Pundalik agora entendeu seu erro e de manhã bem cedo correu de volta para casa e pediu perdão aos seus pais. Ele providenciou tudo para levar seus pais a Keshe. E depois dessa viagem, ele começou a cuidar avidamente de seus pais. Foi a partir daí que ele começou a ter cuidado com sua mãe e seu pai antes de qualquer coisa. A sinceridade de Pundalik foi tão grande em cuidar de seus pais que o próprio Sr. Krishna, Deus pessoalmente, ficou comovido com sua devoção sincera e decidiu visitar a casa dele. Quando o Sr. Krishna chegou à casa de Pundalik, ele estava servindo comida a seus pais idosos. Pundalik viu que o Sr. Krishna estava à porta, mas sua devoção aos pais era tão intensa que ele queria terminar seus deveres primeiro para depois cuidar de seu convidado. Pundalik havia chegado a tal estágio que não importava para ele se o convidado era um mero mortal ou um deus. Tudo que importava era o serviço a seus pais que também eram grandes devotos de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele queria servir Krishna. Então Pundalik deu ao Sr. Krishna um tijolo para se apoiar e pediu que ele esperasse até que seu dever fosse cumprido. O Sr. Krishna ficou ali muito mais comovido pela devoção de Pundalik a seus pais e esperou ele pacientemente. Mais tarde, quando Pundalik saiu, ele pediu perdão ao Sr. por tê-lo feito esperar. O Sr. Krishna o abençoou e pediu-lhe que escolhesse qualquer coisa nesse universo, o que ele quisesse. Pundalik disse, o que mais posso pedir quando o próprio Senhor espera por mim em minha porta? Eu não desejo nada. Então o Sr. Krishna insistiu que ele pedisse uma bênção. Pundalik pediu que o Senhor permanecesse naquela terra e abençoasse todos os seus devotos dali. O Sr. Krishna concordou em ficar ali e se transformou em uma deidade, em uma estátua adorável que foi conhecida como Vitala. Ou o Senhor que ficou sentado em um tijolo. Essa deidade do Senhor é chamada de Swaiambu. O que significa que ela não foi esculpida, mas ela vem à nossa existência por conta própria. Algumas pessoas conhecem essa deidade também como Panduranga.